O homem lá, Calbi Peixoto, comemorando 60 anos de carreira, como foi o sentimento de estar lá? Incrível, foi incrível, porque eu me lembro a primeira vez que eu vi o Calbi, foi aqui em Ourinhos, gente, num circo, num circo, aquele tempo que os cantores vinham cantando em circo, eu tinha uns 5, 6 anos, eu fui para o circo, eu adorava quando vinha circo aqui, aí de repente surge o Calbi Peixoto no meio daquele circo, cantando daquele circo, gente, que fenômeno, que espanto, quem diria que eu tantos e tantos e tantos anos depois iria estar lá com ele, assim, tipo, convidada dele, nossa senhora, foi uma honra muito grande. Uma coisa interessante desse show, assim, da Vânia estar participando com ele e tudo, porque o Calbi, ele é uma alma, sabe, uma alma boa, uma alma pura, ele é muito sincero, ele é muito... Nossa, ele é uma criança, ele é uma criança de sinceridade. E aí, olha, ele dispensou, assim, cá entre nós, né, mas dispensou uma série de cantoras conhecidas, assim, medalhões até da música, para convidar a Vânia, porque ele tem uma admiração pela Vânia muito grande e a gente até ficou, assim, surpreso, né? É, eu fiquei uma alegria. Porque Calbi Peixoto, um mito, né, o pai, o professor realmente, como ele assim fala, né, como ele assim diz, ele é o professor e convidou a Vânia, assim, sem mais, sem menos, não, Vânia, eu quero que você cante comigo nesse show, que você participe. E dispensou uma... não vou citar nome, mas dispensou uma porção de cantoras aí conhecidas, né? Vou convidar a Vânia. Olha, chegou um torcedo aqui, interessantíssimo, olha bem, hein? Vânia, te desejo um feliz ano novo, né, afinal nós estamos no início do ano e te agradeço pelo carinho no ano 2000, quando te homenageamos no projeto Pratas da Casa, professora Marli. A professora Marli, querida, um beijo. Tá ligada na ABN. Professora Marli, aquilo foi uma emoção pra mim, é até hoje, quando eu vejo lá o caderninho das crianças que desenharam a minha historinha, gente, foi a coisa mais linda, assim, o meu comecinho, toda a minha trajetória desenhada pelos alunos da professora Marli. Esse incentivo que ela deu pra essas crianças, fazendo essa história e eu ali, não tem como dizer a emoção que foi e depois eu vi no final do ano, eu vim pra festa deles. Nossa Senhora, essas coisas a gente leva, carrega junto pro resto da vida e isso não tem dinheiro que pague. Um grande beijo, você foi o máximo, viu? Que legal, gente. Olha, nós músicos, não sei o Ronaldo que ele já é mais elitizado, né, agora a Marquinella é aquele meio preguiçoso, que toca sax quando dá na cabeça, quando tem um bom motivo, sabe, né? Mas, na nossa gíria, Ronaldo, quando o cara faz aquilo que você fez no violão ali no show do Calbi ou no sax, que faz aquelas escalas, aquele improviso, ele fala que tá desossando o instrumento. Você desossou o violão. Eu quero saber se você pode desossar esse negócio agora pro nosso elitificador da BN. Tô organizando. Ah, que coisa. Você desossou. Aquele violão você não usa mais, não é possível o negócio. Naquele violão, é o meu violão, aliás. Tem que trocar todas as cordas. Esse violão até gentilmente cedido pelo Gessé, pelo amigo do Eduardo, eu tô aqui e esse violão tá lá na casa do Eduardo pra gente, de repente, precisar tirar alguma coisa ou ver algum tom. Gessé é um grande músico daqui de Orinhos. É, Gessé também é um grande músico. É, daqui de Orinhos. De Orinhos, né? É, daqui de Orinhos. Isso, exatamente. É muito legal. Então, assim, esse violão tá lá pra... porque é um violão de aço, né? Você vai desossar ele pra BN. É, ele é de aço. O meu violão, só pra dar uma explicação, assim, rápida. O meu, o violão que eu toco, que eu toquei, inclusive, nesse show do Cobb, é o violão de nylon, né? Então, eu toco mais o violão de nylon. O violão de aço eu quase nunca toco. Mas ele serve pra gente quebrar um galho, né? Ah, eu vou tentar. Você quer que eu faça o quê? Aquela que eu fiz da Granada? Aquele pedacinho. Você acabou com aquele violão. Ah, o pedacinho de Granada. Fala a ponta verdade, Vânia. Aquele violão tem que trocar todas as cordas depois. Tá bom, eu vou fazer o... Eu vou tentar... Vamos ver que depois tem mais uma música. Cuidado, vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui a introdução de Granada do Cobb. Acabou com tudo. É, vamos ver. Música O que é isso, gente? Você que está em casa na BNTV assistindo aqui, ao vivo, nós estamos ao vivo. E a Cris do Buio acabou de mandar mais um torpedo. Obrigada por esse programa maravilhoso. Essa, Vânia, é uma delicadeza e o mais importante, isso vem da alma. Ó, que bonito. Lindo demais. Beijo. Obrigada. Estou arrepiado aqui, gente. Obrigada. Olha, o programa não acabou, como eu disse. O programa tinha hora para começar, mas não tem hora para acabar. O primeiro programa do Abner Tinello desse ano, patrocinado pelo Graurinhos, Boa Prosa. É um bate-papo onde nós estamos recebendo esses dois grandes intérpretes da música popular brasileira. Aqui na BNTV, aqui em Ourinhos, aqui no seu canal, o canal da família de Ourinhos. Mas agora eu tenho uma pergunta muito interessante para os dois, hein? Tem um velho ditado que fala que ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Aqui eu posso dizer dos dois, né? Ao lado de uma grande mulher, de uma grande cantora, tem um grande músico. É mesmo. E é o produtor musical dela. Mas como foi que tudo isso começou? Nossa senhora. Olha, foi há quatro anos atrás que a gente se conheceu. Eu ouvia há muitos anos falar do Ronaldo Raiol. Eu tinha um amigo comum que falava, Vânia, você precisa conhecer o Ronaldo, o grande violonista. Não, que era o produtor, né? Que era o meu produtor. E coincidentemente, eu trabalhava com a Maria Elcina, a cantora Maria Elcina. E ele era o produtor também da Alcina. E quando eu ia fazer show com a Alcina, ele falava da Vânia. Ele falava, era o contrário. Ele falava, você precisa conhecer a Vânia, porque seria tão bom que você tocasse com a Vânia. Mas ela tinha banda já dela formada e tal. Mas ela tem a banda dela, não vai dar, né? E com isso a gente não tinha se encontrado ainda. Aí, quando teve o lançamento de um disco todinho sobre Dolores Duran. Foi uma homenagem a Dolores Duran, é. Foi uma homenagem com vários cantores e tal. Que o Ronaldo estava na direção musical e eu fui convidada para fazer uma faixa desse disco. E foi nesse show, então, que a gente se encontrou, né? Foi, foi no show. Porque eu fiz os arranjos desse disco e vários artistas participaram, assim, artistas de peso, né? Maria Bethânia, a Faça de Belém. Inclusive, nesse show, só um folclore interessante. Eu fiquei no camarim do Sesc e Vila Mariana, no camarim junto com a Wanderleia. E a Wanderleia sempre foi o maior ídolo que eu tive, assim, aqui em Ourinhos, na minha festinha de quarto ano primário. Eu fui cantar música imitando a Wanderleia. Nossa, foi um luxo. Aí eu vi pregado, assim, na porta do camarim. Wanderleia e Evania Bastos. Eu falei, gente, eu não acredito nisso. Eu deveria ter tirado uma foto, mas não tirei. Porque deu ver esse momento também, assim. Que legal, passagem legal, né? É uma coisa, né? Tantos anos se passam, de repente eu estou no mesmo camarim que ela para um show. E foi depois desse show que a gente começou a se ver, a se encontrar. E aí a coisa foi fulmirante. É isso aí. Tem mais um vídeo que nós vamos mostrar, aproveitar já. Que foi aquele, o programa do Rolando Boldrin que você foi, né? Ah, tá bom. Que estava você e o Ronaldo. Depois nós vamos comentar sobre esse programa, esse dia que foi um dia especial também, não é mesmo? Foi. Vamos lá, pessoal. Vamos assistir, então, a apresentação da Vânia no programa do Rolando Boldrin. Vamos lá. Eu gostaria que você cantasse até aqui a vontade de pé. Tá bom. É do Guarnieri e do Edu Lombo. Ah, essa é deles dois. O Paneguinho. É, é lindo. Vamos lá. Vamos lá. O Paneguinho. O Paneguinho. O Paneguinho. O Paneguinho. Na estrada. O Paneguinho. Comecei a começar. Comecei a andar. Comecei a andar. Começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça Cresce, me ensina a cantar Eu vim de tão desgraça Mas muito de pó se ensina Mas muito de pó se ensina Capoeira Ziquezira Valentia Capoeira, pó se ensina Ziquezira, pó se tira Valentia, pó se ensina Liberdade, só posso esperar Paraba, blei, 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 peri-ra 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 Opa, neguinho, na estrada Opa, pra lá, e pra cá, vixe Coisa mais linda Opa, neguinho, começando a andar Opa, neguinho, na estrada Opa, pra lá, e pra cá, vixe Que coisa mais linda Opa, neguinho, começando a andar Começando a andar Começando a andar Cresce, neguinho, me abraça Cresce, me ensina Tanta feira de trinta Desgraça, mas tudo de pó se ensina Mas tudo de pó se ensina Tapoeira Se quis irá E valentia Tapoeira, posso ensina Se quis irá, posso Valentia, posso emprestar Liberdade, só posso esperar Paraba, blei, 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 peri-ra Paraba, blei, 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 blá Paraba, plim, 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 plim Ah, sim, porque todo mundo gosta do Boldrin, né? Nossa, muito gostoso E a gente estava aí na época fazendo o lançamento desse disco Que é o mais recente, meu Já tem mais de um ano, mas é o mais recente Que é um disco chamado Na Boca do Lobo Todinho com músicas do Edu Lobo Nosso grande compositor que está aí vivo E para mim foi um luxo O Edu Lobo também cantou numa faixa aqui comigo E a gente estava aí no programa do Boldrin Então fazendo o lançamento O Paneguinho é um dos grandes sucessos dele, né? E a gente já rodou pelo Brasil Continua rodando pelo Brasil com esse disco Vou aproveitar e autografar aqui um para você E para a Patrícia Nossa, que legal Um disco especialmente para vocês aí A música de Edu Lobo Olha que legal Seu último trabalho? Meu último trabalho E o pessoal encontra hoje aqui em Ourinhos Ou só pela internet, nas livrarias? Como que é? É, pelo site pode ser encontrado Aqui em Ourinhos eu realmente não sei se tem Mas nas grandes livrarias de São Paulo Das capitais do Brasil, certamente Autografa antes que você esqueça Depois eu vou ficar sem, pelo amor de Deus Vou autografar aqui com todo o gosto Tá bom? Queridos, vamos lá O site para o pessoal quiser comprar o CD, Ronaldo É o site dela? A Vânia da Vânia Bastos www.vâniaabastos.com.br Nós estamos ao vivo ainda aqui na BN Se você quiser participar 9796-5555 Você pode enviar um torpedo E falar um pouquinho com esses artistas Que nós estamos recebendo aqui no nosso canal hoje Ok? Nós vamos para um breve intervalo Enquanto a Vânia autografa o meu CD Que eu acabei de ganhar E daqui a pouquinho nós vamos voltar Eles vão cantar mais algumas músicas para nós aqui Muito lindas E depois nós vamos encerrar o programa Porque daqui a pouquinho nós temos que almoçar Nós estamos com fome, né, Ronaldo? É, eu também estou Você também está? Então nós vamos almoçar lá no Graurinhos hoje, hein? O pessoal está esperando nós lá Rosa, um beijo E daqui a pouquinho nós estamos de volta E eu convido você a continuar com a gente Participando desse programa lindo Primeiro programa do Abner Tinello Do ano de 2012 É claro, com a sua participação Fica muito melhor Porque nós trabalhamos com muito carinho Com muito amor para você Afinal, a BNTV sempre traz Melhor de Ourinhos E de São Paulo e do Brasil Para você